Quando o tempo está no fim, se esquece da velocidade Um minuto ou uma hora de atraso é uma igualdade E quando eu digo que estamos sem tempo, não é tempo esgotado, não Só estamos a fisicamente fora da sucessão No tempo vamos voltar No tempo vamos voltar Temos que no tempo, temos que no tempo voltar Temos que no tempo voltar Temos que voltar, o suficiente tempo é mais Também tem que ser logo, pois o tempo já está chegando ao fim Mas não como eu dizia, antes não comeu a viagem de pão Tá, Perry, o ornitorrinco é igual a uma fatia de pão grande e retangular Já entendi Ele tem essas patinhas na frente Tem o focinho bem aqui, neste ângulo Tem dois olhos, quando é bichinho de estimação Os olhos nunca tem foco, cada um olha para uma direção diferente O que vocês estão olhando? Ele tem patas com dedos ligados por membranas Os ornitorrincos são conhecidos por isso São os únicos mamíferos que põe ovos Talvez ele ponha um ovo E uma cauda igual a de um castor E tem uns pelinhos aqui em cima Vou fazer uma limpeza nessas linhas extras aqui E aí está o ornitorrinco como bichinho de estimação Gostou de desenhar Perry e o ornitorrinco? Aponte o lápis e continue praticando com o Disney Channel Aí, onde é que está o Perry? Bom dia, gente P O malvado Dr. Doofren Schmitz está aprontando de novo Não sabemos por que ele comprou 80% das folhas de metal do país Quero que você vá ao esconderijo dele, descubra os planos e o impeça de pôr em prática Como sempre, a gente pensa em sua identidade secreta de animal doméstico O tolo deve continuar intacto Agora saia em campo, nós contamos com você É engraçado, sabe? Eu não consigo me decidir Eu não acredito que você caiu no velho truque da janela falsa Aí, cadê o Perry? Aí, cadê o Perry? Bom dia, gente P Gnomos de jardim de três estados vizinhos estão desaparecendo Deixando milhares de jardins desprotegidos dos males da magia negra Suspeitamos de Doofren Schmitz Cuide do caso Como se livrou desse nó duplo? Como se livrou desse nó duplo? Isso não é o... Deixa você invisível como... Isso saiu de lugar nenhum Olha, eu não quero ser redundante, mas cadê o Perry? Vai, salte e caia! Continue caindo e continue sendo um ornitorrinco Visualize, você é um ornitorrinco caindo Empresa do malvado Doofren Schmitz Empresa do malvado Doofren Schmitz Ah, ótimo, agora eu tenho um externadinator Perry, eu tô rico, como você escapou? Do quê? Uh! Bom dia, gente P! Doofren Schmitz ataca outra vez Parece que ele comprou uma série de coisas estranhas Meio quilo de salsicha de porco Ih, essa é a minha lista de compras Achei! Um ímã Um mapa da tubulação de esgoto da cidade E duas toneladas de sucata de metal Está nas suas mãos agora, gente P! Grande desligue! A HIDOS Ele é um ornitorrinco, não é muito esperto Eu tô começando a ficar entediado E tédio é uma coisa que eu não consigo apurar Eu já sei o que vamos fazer A entrevista vem a ver Está na hora do ter dois Confias e Ferb Mãe, Finesse e Ferb estão fazendo uma entrevista Vamos dar as boas-vindas a Carlos Elpib e Valderrama Obrigado, é um prazer estar aqui Obrigado a você por ter vindo Você é uma lenda do futebol Foi um dos melhores jogadores do mundo É o que dizem, muito obrigado Por que te chamam de Elpib? Olha, Finesse, Pib quer dizer menino E eu tenho um menino dentro de mim E nós podemos ver? Claro Que irado Mais do que um menino aí dentro Você tem todo um parquinho de brinquedos Foi mal Às vezes quando eu subo no escorrega Eu sinto cócegas Legal, legal Você é criativo com a bola Um verdadeiro artista do futebol O que faria nessa situação? Atenção Atenção Música Moda e estilo também são importantes pra você, né? Já sei onde você quer chegar. Pergunta tudo sobre o meu cabelo. Podemos viajar numa missão de exploração? Essa é uma pergunta que nunca me fizeram. Vai fundo. Música 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 Isso que eu chamo de viagem cabeluda. O que encontraram? Uma bola de futebol, mas tá furada. Foi de uma cabeçada que eu dei numa partida. Um pente, uma torradeira, um travesseiro, um sanduíche de queijo, uma bota de chuva. Ah, e uma medalha de melhor jogador de uns 30 anos atrás. A medalha? Faz tempo que eu tava procurando. Puxa, valeu. Uma salva de palmas pra Carlos Alpida e Valterrama. Valeu por nos acompanharem. Eu já sei o que vamos fazer. A entrevista tem a ver. Está na hora do ter dois. Confia de ver. Mãe! Fines e Ferb estão fazendo uma entrevista. Vamos dar as boas-vindas a Radamel Falcão. Valeu. Obrigado, Fines. Obrigado, Ferb. Obrigado a você por nos acompanhar. É verdade que te chamam de tigre? É. Imagino que pela garra com o que eu jogo. O que você teria gostado de fazer se não fosse jogador de futebol? Ah, eu gostava de beisebol, na verdade. Gostaria que trouxéssemos o seu outro eu do mundo paralelo que se dedicou ao beisebol? Bom, por que não? Com a salva de palmas pra Radamel Falcão, cientista louco do mundo paralelo. Obrigado. Muito obrigado por me convidar. Foi mal, Radamel. Acho que apontamos pro mundo paralelo errado. Ah, colega. Bem-vindo. Podemos fazer grandes coisas juntos. Desculpa, colega. Mas não tenho muito tempo. Não tem problema. Eu posso esperar. Não tem problema. Eu posso esperar. Tenho uma ideia. Estariam dispostos a fazer uma pequena competição? Tá, na boa. Mas é claro. Legal, porque aqui temos um medidor de potência de futebol. Com ele mediremos a potência dos seus respectivos lançamentos. Agora é a sua vez, Radamel. Eu posso me preparar? É claro. Definitivamente, Falcão Jogador é o maior jogador. de todos os mundos paralelos. Então, já podemos discutir ideias, colega. Tchauzinho. Valeu mesmo por ter vindo. Obrigado. Muito obrigado por me convidarem. Uma salva de palmas pro Radamel Falcão. Valeu por nos acompanharem. Seu, eu tô de olho em vocês dois. Porque agora sou eu que mando. Pronto, chegamos. Tá feliz agora? Beleza. Viu, mãe? Eu disse que eles não estavam aqui. Oi, meninas. Oi, mãe. Ah, querida, o que aquelas crianças estão fazendo escalando o monumento? Peraí, deixa eu ver isso. Mãe! Prontinho. Ah, o velho jazer do parque. Que emocionante. Vou voltar à loja de souvenirs. Sua mãe está lá dentro. Acabou um aparelho nos dentes. Pensei que você usasse. Mãe! Mãe! O que quer, Candace? Tem que ver o que o Phoenix e o Ferb estão fazendo. Aí, Ferb, o botão vermelho serve pra quê? O que foi? O que quer que eu veja? Olha! Oi, mãe. Oi, meninos. Bom, se era só isso, eu vou voltar ao meu jogo. Ainda bem que a gente vê na nossa suspensão. Boa ideia, filha. Vai ver televisão. Veja o que chega na incrível! Mãe, 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 mãe. Tá bem, estou indo. Ah, não! O dirigível vai bater na torre de transmissão. Ah, é sim! Aham. Poxa. Vou pro jogo. Mãe, você viu, você viu, você viu? Ah, não. O oftalmologista dilatou as minhas pupilas. No momento, estou vendo tudo turvo na minha frente. Mas eu já sei. Eu vou voltar. Não. É, estão construindo alguma coisa lá fora. Mas percebi que o problema é que eu sempre ajo antes da hora. Agora eu vou esperar o momento certo pra... Alô? Alô? Eles estão fritos! Vai ser agora! Não tá vendo? Eles viajaram no tempo. Essa obsessão com os garotos já foi longe demais. Você tem que parar. Eu não vou parar nunca, nunca! Futuro é igual a MC ao quadrado. Quer dizer que todo esse tempo que você dizia que os meninos estavam aprontando, eles estavam mesmo? Isso! 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 Ah, querida, eu sinto muito não ter acreditado em você. Uhul! Eu finalmente peguei eles! Alô? O que foi? Não vai dar um castigo? Candace, meu Phineas e meu Ferb tem 30 anos. Acho que posso chamá-los, mas Phineas está na Suíça para a cerimônia do prêmio. E Ferb está em Camp David para... Castiga eles, Phineas e Ferb, crianças! Eu acho que não tenho mais autoridade sobre esses meninos. Ok, mas oficialmente, pra todos os efeitos, eles estão encrencados, né? Claro, filha. Encrencados. Legal!